Senhoras e senhores, esse é o TVC, agora e hoje especial, hein? Especial. Por que, Mari? Porque hoje é dia de TVC Empresa, as pessoas devem estar assim, Mari, mas é 15, é sexta? Aqui não tem dia. Aqui não tem dia. Aqui não tem dia, não. Se é pra falar pra você economizar preço lá embaixo... Exatamente, oportunidade, olha ele lá. Albert Silva, ao vivo, direto da ASC Materiais de Construção. Bom dia, Albert Silva, é contigo, garoto. Bom dia, Albert. Oi, Israel, bom dia pra você, bom dia pra Mari Verdam, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o nosso TVC agora, e nós estamos aqui na ASC Materiais de Construção, aqui em Traslagoas. Não sabe onde fica? Fica aqui, ó, em frente, a bateria de artilharia aérea aqui em Traslagoas, aqui na Avenida Capitão Linto Mancini. E é o seguinte, TVC Empresa tá aqui na ASC Materiais de Construção, vamos entrar, vamos conhecer a loja aqui, ó, porque hoje, né, tem muitas promoções aqui na ASC Materiais de Construção, e a gente já começa, primeiro, falando o seguinte, ó, anota esse telefone, que eu vou passar pra você que tá assistindo o nosso TVC agora, 3522-4319, tá na tela, 3522-4319, nós vamos sortear no final do programa uma torneira gourmet. Mas e aí, Albert, como é que é essa torneira gourmet? Olha só essa torneira aqui, ó, vou mostrar pra você que tá acompanhando aqui o nosso TVC agora, olha só que linda, linda essa torneira gourmet aqui, ó, vira pro lado, vira pro outro, gente, é top, eu queria ter uma torneira dessa, então pra você concorrer a essa torneira, que vai ser sorteada daqui a pouquinho, no final do TVC agora, faz o seguinte, manda lá, eu quero, viu, eu quero no 3522-4319, 3522-4319 é o número do WhatsApp aqui da ASC Materiais de Construção. Vamos falar o seguinte, vamos falar de promoção, porque promoção é o que tem aqui na ASC Materiais de Construção. Olha só essa carriola aqui, gente, carriola, esse carrinho de mão, a mais famosa carriola, você vai encontrar, sabe quanto aqui, ó, a R$169, é isso mesmo, R$169. Eu vou chamar aqui meu amigo Osimar, Osimar, Osimar tá por aqui, vai me ajudar aqui, e é o seguinte, ó, presta atenção, porque aqui, ó, tem muitas ofertas, viu, olha o telefone, 3522-4319, pra concorrer àquela belíssima torneira gourmet. Osimar, tem mais ofertas, né, vamos lá? Sim, bastante ofertas. Além da loja toda tá em oferta, sempre em oferta, a gente separou alguns itens aqui, com preço mais especial ainda. Vamos começar então, vamos começar aqui, ó, de uma coisa que é muito importante, todo mundo tem que ter, pra você que tá começando aqui, ó, chega aqui, Osimar, ó, é essa caixa hidrômetro da Sanessu, que você vai encontrar aqui. Por que é importante ter uma caixa dessa? Então, a caixa da Sanessu, assim, é uma exigência deles, né, é uma peça que, pra ligar, fazer a ligação de água da Sanessu, tem que ter essa caixa. É o primeiro item, pra começar uma obra, pra ligar a água na... A obra sem água não começa. Então, esse é o primeiro item que você tem que comprar. E a gente colocou ele na oferta, tá um preço praticamente de custo. Quanto? R$159,00, na oferta, gente. Que legal. Agora, vamos fazer o seguinte. Tô querendo montar uma área top em casa, e tô precisando de uma churrasqueira. Você tem essa churrasqueira? E mostra pra gente aí, essa churrasqueira aqui, né, esse sem material de construção. Temos. Temos uma churrasqueira pré-moldada, ela já vem toda equipada, com grelha, tá? Vamos aproveitar aí os dias dos pais, né? Já estamos chegando, já é final de semana agora. Vão aproveitar e vão maçar uma carninha pro pai, fazer um presente pra ele. Nós estamos com ela na oferta, a R$780,00. Tava R$950,00, baixamos pra R$780,00. Que legal, hein? Então, vem pra cá. Ó, e é o seguinte, anota o número aí, ó. Anota o número, você que tá conferindo aqui, o nosso TVC agora. 3522-4319. 3522-4319. Tem sorteio de uma torneira gourmet. É o seguinte, ô, 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 meu amigo Osmar. Vamos fazer o seguinte, tem voucher também de R$250,00, né? Fala do voucher aí, ó. Isso, ó, além da torneira, né? Você vai concorrer aí, ó, é, um vale-compras, né? De R$250,00. Caramba! E é o seguinte, ó, agora vamos falar aqui do cimento mais vendido do Brasil. Que é esse cimento aqui, ó. Cimento CSN, a R$34,50. Como é que faz pra retirar aqui, esse cimento? Então, ó, nós estamos vendendo ele a R$39,00, mas hoje, hoje a gente tá fazendo à vista no Pix ou no dinheiro a R$34,50 pra retirar na loja. Que bacana, gente! E continua anotando aí, ó. Eu quero, viu? Tem sorteio no final do TVC agora da torneira gourmet. 3522-4319. 3522-4319. Vamos destacar de novo aqui o cimento, ó. Cimento CSN a R$34,50, só aqui na SC Materiais de Construção. Agora vamos falar de bacia. Chegou na parte do banheiro, meu amigo, ó. E é o seguinte, bacia. Caixa, é a famosa caixa acropada, né? Esse é o nome, né? Não é, Osimar? E a gente tem aqui, na promoção, ela também, né? E bonitas, viu? As cores aqui, né? Fala um pouquinho aí desse sanitário, a caixa acropada aqui. Isso. A gente tem eles nas cores bege, cinza e branco. Está em oferta a R$379,00. Ó, a gente tá vendendo ela a R$399,00. Baixou pra R$389,00. E aí agora a gente hoje tá fazendo uma super oferta a R$379,00. Show de bola! Agora eu quero falar pra você agora do piso. Vamos falar do piso, porque tem piso também, né? Sim, temos piso. Piso a partir de R$23,90, pronta a entrega, viu? PI4, classificação A. Que bacana, que bacana. Então vem pra cá, ó. O telefone tá na tela. Olha lá, R$35,22,43,19. Tem sorteio no final do TVC agora, colocando o eu quero dessa belíssima torneira aqui, Max. Ó, olha só essa torneira aqui, ó. Essa torneira é a torneira gourmet. Torneira gourmet. Então manda lá. R$35,22,43,19. Aqui na SC Materiais de Construção. E é o seguinte, como é que faz, ô meu amigo Osimar, ter uma promoção que nas compras acima de R$80,00, ganha? Isso. Nós estamos com a promoção, como é o mês dos pais, né? A gente lançou uma promoção nas compras acima de R$80,00. Você ganha o cupom e concorre à furadeira profissional, tá? A furadeira de impacto profissional. Vai ser o sorteio, vai ser na véspera agora, sábado, dia dos pais. E vamos falar do vale-compra de R$250,00. Não vamos perder essa oportunidade não, gente. Ó, nós estamos com vários produtos em oferta, a loja toda, né? Só nós destacamos, só alguns aqui, né? Mas, ó, tudo que você precisar, do básico ao acabamento, o ASC tem, entrega rápida, tá? Combinou, a gente entrega rapidinho, a mais rápida da cidade. Que legal, gente. Vem pra cá. Tá na tela o número do telefone aí, ó. 3-5-2-2-4-3-19. A gente vai estar sorteando, sorteando uma belíssima torneira gourmet. O que tem amanhã? Amanhã tem um café da manhã? Como é que é? Isso. Eu queria convidar a Três Lagoas Região, atenção a todos os profissionais da área de construção civil, pintores, né? Amanhã, Max Vinil, Tintas Max Vinil, vai promover um café da manhã aqui e vai falar sobre os produtos da Max Vinil. Então, não percam. Venham conhecer um produto de qualidade com excelente custo. Que legal, gente. Ó, aí tem sorteio. Vou falar do sorteio de novo. 3-5-2-2-4-3-19. Adicione aí. 6-7-3-5-2-2-4-3-19. Com o Eu Quero. Olha só. Daqui a pouquinho, no final do TVC agora, nós vamos sortear essa belíssima torneira. A torneira gourmet. Eu queria uma dessa em casa, viu? Gosto de lavar a louça, igual o Silvio Santos, né? Mas, oi! E é o seguinte, ó. Essa torneira está aqui, viu? Essa torneira você vai encontrar aqui na SC Materiais de Construção. O meu amigo Osimar. Agora, vem aqui, Osimar. Vamos falar mais um pouquinho aqui, ó. O endereço e o telefone para o pessoal conhecer aqui a loja. Ó, nós estamos localizados aqui na Avenida Capitão Ninto Mancini, 1308. Ó, o endereço mais fácil da cidade. Bem em frente à entrada do quartel. Portão do quartel, nós estamos bem em frente aqui. Estacionamento próprio, amplo, fácil de estacionar. Estamos aqui. Se você quer economizar e comprar produto de qualidade, ser bem atendido, entrega rápida, é aqui na SC Materiais de Construção. Vem pra cá, gente. A SC Materiais de Construção aqui em Transagoas. Então, faz o seguinte, enquanto a gente está fazendo aqui o telejornal, vai lá, 3522-4319. O sorteio vai ser daqui a pouquinho no final do programa, 673522-4319. sorteio aqui, ó, dessa belíssima torneira. Beleza, meu amigo Zéel? Beleza, minha amiga Mari? Muito bem, seu Albert Silva, valendo então aí a torneira gourmet. E 250 reais em compras. Olha o telefone aqui na sua tela, queridão. 673522-4319. Anota, salva no celular e manda hashtag eu quero. Pronto, no final do programa nós iremos sortear aí o voucher e também a torneira. Não, e você viu que... Eu fiquei interessado nesse voucher. Não, eu queria os dois, na verdade. Tem que saber pedir, entendeu? Deus fala assim, ó, saiba pedir, porque, ó, eu queria o voucher e a torneira. Gente, 3522-4319 já manda aqui eu quero. No final do programa tem sorteio. Tem sorteio. ASC Materiais de Construção na Avenida Capitão Linton Mancini em frente ao quartel do Exército. Fácil, grande, uma loja ampla, arejada, com estacionamento próprio. Quer mais? Muitas promoções por lá, viu? Espera acabar o TVC e dá um pulo lá. Tá bom?